E agora uma notícia da operação Máfia das Falências que foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual na semana passada. Vocês lembram? O dono da construtora Borges Landeiro, Dejair Borges Landeiro, e outras seis pessoas deixaram a prisão na madrugada de hoje depois de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça. A operação apurou crimes de uma organização que lavava dinheiro e cometia fraudes a credores de empresas em um processo de recuperação judicial e falência. Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão.